Juro que não vai doer se um dia eu roubar o seu anel de brilhantes Afinal de contas dei meu coração E você pôs na estante como um troféu No meio da bugiganga Você me deixou de tanga Ai de mim que sou romântica Quis-me, baby, quis-me Pena que você não me quis Não me suicidei por um triz Ai de mim que sou assim Quando eu me sinto um pouco rejeitada Me dá um nó na garganta Choro até secar a alma de toda mágoa Depois eu passo pra outra Como mutante No fundo sempre sozinho Seguindo o meu caminho Ai de mim que sou romântica Quis-me, baby, quis-me Pena que você não me quis Não me suicidei por um triz Ai de mim que sou assim Não me suicidei por um triz Amém. Quando eu me sinto um pouco rejeitada Me dá um nó na garganta Choro até secar a alma de toda mágoa Depois eu passo pra outra Como um mutante No fundo, sempre sozinho Seguindo o meu caminho Ai de mim que sou romântica Quis-me, baby, quis-me Pena que você não me quis Não me suicidei por um três Ai de mim que sou assim Amém. 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 Amém.